Descobrir um jeito muito mais inteligente de cuidar do seu dinheiro. Só saber que precisava até ser Inter. Inter, o super app da sua vida financeira. Oi gente, estamos começando mais um episódio de No Lucro. E no dia de hoje eu alinhei muito bem o meu topete. Eu tentei caprichar na maquiagem, porque quando você tem uma pessoa muito bonita do seu lado, precisa tentar chegar um pouquinho mais perto da beleza de Júlio Rocha, no caso de hoje, senhoras e senhores. Belezinha? Que simpatia, né cara? Imagina um homem com um nariz desse, eu tô olhando o teu perfil, um perfil grego, né? Ele parece aquelas estátuas, é perfeito o rosto dele. Tá bom, tá bom. Qual o teu problema com o teu nariz? Você sempre fala do seu nariz em entrevista. Porra cara, qual que é o meu problema? Não é grego do seu nariz, cara. Pelo amor de Deus. É porque o que acontece, o nariz eu acho que ele é a parte do corpo junto com o dente que mais cresce. Quando você nasceu ali, né? E o movimento começa a acontecer primeiro no nariz. Entendi. E com os dentes. Ele vai primeiro. E eu a vida toda, cara, era um narigudão com os dentão e era o cara mais zoado da escola. Mas eu acho que tá tranquilo. Hoje eu não acostumei, né cara? Hoje eu não acostumei, né cara? É isso. Respiro muito bem. Mas me sinto meio egoísta, por exemplo, no elevador. Roubando o ar dos outros. Eu falo, puta, eu sou sacana agora. A conversa já começou muito com que tá sério, né? Senhoras e senhores, Júlio Rocha. Gente, assim, hoje muita gente, principalmente a molecada, a galera mais nova, acha que você é um cara, é um criador de conteúdo, é um cara que nasceu nas redes sociais. Mas assim... Precisa da avó, né? Pra quem é mais da minha idade? Você tá com quantos anos hoje, Júlio? 44. 44. A gente é mais ou menos da mesma geração, tô fazendo 40, né? Então assim, eu sei que esse cara eu conhecia, esse cara era na televisão, então eu ouvia as novelas. Cara, você fez, sei lá, Fina Estampa, Bang Bang, o que mais? Foi. Faz uma porrada de novela. Ah, várias. Sandy Júnior, eu lembro de você, cara. Sandy Júnior. Eu era moleque, eu lembro de você em Sandy Júnior. Legal, legal. Então até ali você era um ator de televisão. Começou no teatro, né? Fez bastante coisa e tal, e era um cara que parecia que ia ter aquela carreirinha, aquela carreira que até atrás, carreirinha não, no sentido do pejorativo, mas aquela carreira tradicional que a gente olhava do ator de televisão. Sim. Faz novela, vai crescendo, contrassenando, fazendo filme e tal, não sei o quê, e de repente virou de cabeça pra baixo e hoje o teu business é completamente diferente, né? Exatamente. Que louco, né? Como é que você se enxerga hoje, cara? Sei lá, é como se eu trabalhasse num restaurante chique, gourmet, com toda a infra e de repente agora eu tô num food truck com mais liberdade, um negócio mais do meu estilo mesmo. Fazendo as suas receitas. Fazendo as minhas receitas, vendendo o que eu quero ali e tal. E os dois são legais, cara. Eu acho que seria impossível eu conseguir hoje fazer e executar as coisas da forma que eu executo se eu não tivesse tido tanto tempo, não só na TV, mas no teatro também, né? Porque eu acho que o teatro tem muito a ver com o que eu tô fazendo. Por um lado, em termos de participar da produção, de pensar o seu próprio figurino, poder opinar mais, porque na TV nem sempre você tem... porque não tem nem tempo, né? De repente você fala, ó, esse guarda-roupa aí é do teu personagem, você já fez a prova de roupa, você vai usar isso aí. Não, beleza, vambora, vambora, gravação e tal. E o teatro, às vezes você tem um pouco mais de tempo, né? Pra elaborar, pra pesquisar, pra participar e tal. Então, acho que a união mesmo, literalmente, do teatro e da TV é que possibilitou hoje eu estar vivendo esse momento, né? Que é um momento, daqui a pouco pode mudar, posso fazer outra coisa, mas eu tô muito feliz fazendo o que eu tô fazendo, cara. De verdade. Cara, agora quando a gente olha pra essa virada, a tua virada ela veio junto com a virada de milhões e milhões de brasileiros por causa da pandemia, né? Os trampos meio que pararam ali, aí você começou a produzir esses conteúdos e meio que você descobriu. E cara, é uma mudança de chave que não é fácil, cara. Apesar de parecer natural pra muita gente, eu de uma certa forma também passei por isso, mas do lado do jornalismo, né? Fazer reportagens em televisão e tal, de repente também comecei a produzir conteúdo e tal, e de repente falei, putz, eu acho que eu sou criador. Você fez isso numa proporção muito maior, você explodiu demais. Como é que foi essa virada de chave? Ela foi meio que forçada? Ela foi natural? Rolou um certo luto no sentido de, putz, não tô mais fazendo... Mirando nas novelas? Como é que foi, cara? Teve alguma dor nesse processo? Eu sou especialista em lutos, porque ao longo de todo o período, assim, desde que eu comecei a trabalhar como ator, você sempre é por contrato, né? Então, uma novela. Aí tem o luto do... Acabou. Então, cada novela tem uma razão ali pela sua paixão. Ou é pelo personagem, ou é porque um elenco virou uma família, ou porque... É verdade, né, cara? É, sempre você tem um luto ali de... ou da peça de teatro... Você se apega ao projeto, o projeto acaba. Exatamente. Então, eu tive vários, vários lutos mesmo, assim. O que eu vivi, na verdade, eu acho que quando eu tive o primeiro filho e veio o segundo, eu realmente comecei a repensar a forma com que eu tava vivendo. Então, eu nunca consegui morar no Rio, assim como pra um carioca seria muito difícil mudar pra São Paulo, pra um cara mesmo, pra um cara de São Paulo como eu, com tantos amigos, com tanta família, com tantas pessoas da minha família e tão acostumado, eu não me adaptei, assim, no Rio. Então... Mas amamos o Rio, tá, gente? A gente não quer inventar pretas Rio-São Paulo. Eu sou carioca, inclusive, eu nasci no Rio e moro aqui, então tá tudo bem. Amamos o Rio, tá tudo certo. É verdade. Ah, mas eles entendem, eles também não morariam aqui, né? A gente, pô, alguns... Abrir mão da praia deve ser fácil. É, algumas raras exceções aqui também não... Enfim, eu não me adaptei. E aí, eu comecei a imaginar como seria a minha vida se eu continuasse vivendo como eu vivi nos últimos 15 anos. Nessa coisa de projeto. De projeto, de ir pro Rio, voltar pro Rio. E aí, quando você tá numa novela, você tá viajando o Brasil todo porque o comércio, que é o açougue, que é a presença do ator da novela das nove, a loja, o shopping, que é o desfile, a empresário, que é a campanha. E eu falei assim, caraca, vai ser louco, né? E eu já senti ali que eu era muito como o meu pai, que é um cara que queria, tipo, ele abria a mão das coisas pra estar perto dos filhos. E eu já comecei ali. Legal. Aí eu falei, cara... Bom, aí nisso veio o primeiro grande espasmo criativo que começou ali uma pequena denúncia do tipo, o Júlio acho que não quer mais receber um roteiro e entrar num set e gravar. Ele não quer mais viajar. Olha ele criando. O que eu criei? Como me chamou muito a atenção, a gravidez, eu fiquei muito surpreso, cara, porque aquilo ali você começar a ver a barriga da mulher crescer e você entender que tem um humano ali dentro. Não, e um humano que é ligado a você. Que é ligado a você. Que é parte de você. Que saiu de você. Eu não tenho filho ainda humano, tenho uma cachorra maravilhosa que é o amor da minha vida, mas assim, deve ser muito louco essa conexão mesmo, né, cara? É, mas cara, ter um cachorro é muito próximo de ter um filho, porque, tipo, você... Muita gente faz filho, mas poucos adotam, né? A conexão que eu tenho com a gente. E aí... É, mesma coisa, cara. E aí, tipo, eu comecei a ver a barriga da Carol crescendo ali e eu falei, meu Deus, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tava terminando Ilha de Ferro. Aí, eu criei... Ah, tá seriado, aliás. É, muito legal, né? O Cauã Nu, então, cara, realmente vale a pena assistir. Assiste uma plataforma de petróleo ali, tá? É muito doido, né, cara? É muito legal. É. E o Cauã... Repito, o Cauã Nu vale a pena assistir a série. É, o Cauã Nu. O Cauã Nu é muito, né? Fica esse alerta. E aí, cara, o que que aconteceu? Tava terminando a série, eu falei assim, véi, eu tô com uma ideia aqui, eu quero mostrar pro mundo o que é isso que eu tô vivendo. E eu não vou conseguir mostrar de nenhuma outra forma. Luz da gravidez. É. E aí, eu falei, vou bolar um canal do YouTube. Aí, comecei do jeito mais fácil, né? Quanto é que custa pra ter dois caras pra fazer e alguém pra organizar e não sei o que, não sei o que. A hora que eu vi, eu olhei, eu falei assim, mano... Então, eu vendo a casa e aí eu faço esse projeto de seis meses. É caro demais. E eu já tava naquela contenção, né? Porque eu falei, ah, tá nascendo... Vai nascer um filho, eu não sabia muito bem como é que era, né? Aí, véi, eu falei, não vai rolar YouTube, cara. Eu falei, Instagram também, eu não sei nem como é que faz e tal. Eu falei, qual seria o maior transmissor dessa informação que eu quero passar? Eu falei, ah, Globo. Eu falei, ah, Globo? Será? Meu, e deu certo, véi. Aí, vendi pra eles esse projeto chamado Sou Pai Agora. E aí, ele ia nas manhãs da Globo. Então, a gente ficou mostrando os últimos três meses da gravidez e os três seguintes, depois que ele nasceu. Cara, e ali, acho que foi a primeira geração de conteúdo, porque eu fazia parte de tudo. Apesar de ter a Globo atuando em muitas coisas, eu tinha uma participação diferente do que a do Ator, né? E ali começou, cara. Você gravava já nessa época com o celular? Uma hora ou outra eu tinha que me gravar alguma coisa pra fazer uma inserir alguma coisa. Mas já era a câmera fazendo uma realidade que não era a realidade, mas era a realidade. Tá, era baseado na ideia de vocês, né? É, exatamente. E com isso, a gente conseguiu levar entretenimento e informação. E isso foi muito legal. Aí veio a pandemia e eu falei assim, cara, tô morto. Agora eu morri mesmo, porque não podia sair de casa, todo mundo morrendo. Se não tava morrendo, eu tava hospitalizado. E não pode trabalhar, não pode ir pra um bar. Eu falei, cara, o que eu vou fazer, véi? Aí você pensa, eu vou pro farol? O que eu vou fazer, véi? Preciso ganhar dinheiro. E o segundo nascendo, o segundo filho. Nossa, imagina que desespero, né? É, e aquele momento sagrado da Carol grávida de novo, né? Que foi o primeiro, eu até fiz o programa, que foi pra Globo. Aí o segundo, a gente tudo morrendo dentro de casa, véi. Aí eu falei assim, não vai rolar isso. Aí eu não fui estratégico de falar, preciso criar... Enfim, eu sabia que eu precisava ganhar dinheiro, mas maior do que isso, era a minha vontade de criar um ambiente que pudesse favorecer essa gravidez e o meu filho que tava vindo pro mundo. Isso era o mais importante naquele momento. Que era o mais importante. Eu sabia que eu precisava estar bem e eu sabia que a minha família precisava estar bem. Aí eu comecei a fazer palhaçada e filmar. Falei, Carol, bora ali, não sei o quê. Aí com o celular mesmo. Com o celular mesmo. Com o caseiro mesmo. Aí eu mandava, às vezes, pra um amigo, pra outro. Aí um coreógrafo que participou de um espetáculo comigo uma vez, bem novinho o menino, ele virou e falou assim, ô seu louco, por que você não coloca isso no TikTok? Aí eu falei, no TikTok, véi? Eu falei, como é que é isso? Você já tinha TikTok na época? Não, não, não. Você não tinha nem perfil no TikTok? Não. E o Instagram era aquele aleatório, né? Tipo, num... Quantos seguidores você tinha nessa época? Uns 190. Tá. 200. Hoje você tá no Instagram com quase 4 milhões e meio, TikTok 2 milhões e 600. É. Quase meio milhão. É, e o Facebook mais umas duas mil e pouco. Caramba. Aí eu falei assim, véi. Eu falei, cola aqui na minha casa. Ele falou assim, meu, você não conhece TikTok, não? Aí eu falei assim, não. Que ano era isso? Cara, acho que... Primeiro ano da pandemia. 2020. 3 anos e meio atrás, 4 anos, será? É, 2020, de 20 pra 2021, né? É, é. Aí ele me apresentou o TikTok, eu fiquei impressionado com aquilo e eu achando aquilo uma viagem. Mas como eu tava na curtição, eu falei, ah, beleza. Aí, cara, eu abri o TikTok pensando no TikTok. Aham. Falei, vou fazer um vídeo aí. Nasceu o meu filho. Aí eu peguei e falei, meu, vou fazer um vídeo da hora. Tipo, eu na cama, com a Carol e o José. E, de repente, quando a gente cai na cama, já tem o Dudu. Entendi. Aí... Aqueles cortes rápidos. É, então, tipo, a gente com uma roupa e depois com outra roupa e dá aquela ideia de transformação, de família aumentando. Véi, aí eu coloquei no TikTok e foi super bem. Aí eu falei, cara, vou colocar essa zoeira. Você tinha acabado de abrir o TikTok? Tinha acabado de abrir. E eu só abri porque eu tava mandando alguns vídeos no WhatsApp pra, tipo, descontrair a galera e não sei o quê. E pra me divertir em casa. Porque eu falei, é, preciso criar uma bolha de proteção aqui, é. Aí eu falei, vou começar a fazer esses negócios. Aí o menino falou, abro no TikTok e eu coloquei no TikTok. Aí nisso eu falei, meu, e se eu colocasse no Instagram, né? Aí ele falou, ah, coloca logo nesse Instagram. Só que na hora que eu coloquei no Instagram, meu, veio Ivete Sangalo, Cláudia Ale, e entre outras pessoas que eu admiro muito, comentar o vídeo. Caramba. Que eu tinha feito zoando no quarto da minha casa, cara. Tipo... Com o seu celular. É. E a minha vida, ela era totalmente diferente disso. Era resguardar o lar, era resguardar como ator, né? Sim. Tirando essa experiência anterior, que já tinha me provocado bastante, do programa Anaglobo. Aquilo mexeu muito comigo, cara. E eu tinha preconceito, porque o ator, né? Tipo, ah, quem é o Alpatina? Ninguém sabe o que é o Alpatina e não expõe a vida dele. Você não pode. O que vale são os personagens. Aquela coisa do inatingível. Do inatingível. Do inatingível, exatamente. Então, ali, a hora que eu coloquei, eu falei, cara, eu tenho algo muito poderoso na mão, cara. Muito poderoso na mão. E eu falei, eu vou caprichar. Aí eu continuei fazendo uma brincadeira ou outra. peguei um amigo meu, que trabalha com câmera, o Júnior, que é um tremendo, de um filmmaker e de um editor. E eu já tinha feito coisa com ele. Eu falei, mano, cola aqui. Aí começou uma ou duas vezes por semana, eu tendo ideias e ele filmando. Tipo, a maioria era muito tosco, tá ligado? Mas foi indo, velho. Tipo, e a coisa foi acontecendo e rolou. Algumas pessoas, muito rapidamente, começaram a perceber o que eu fiz. Aí eu tive convite de empresário, tipo, pra meia carreira. E ele ia me dar várias coisas. E eu falei, não, cara, mas eu já tenho 15, 20 anos de televisão. Tipo, essa troca não tá justa. Aí eu tive que começar... Procurando no começo dessa rampa. Exatamente. Vai estourar muito mais, né? Exatamente. Aí eu queria fazer stand-up, porque eu também gosto do palco, gosto de estar com a galera. Fora fazer também, que é da época do teatro. Eu também gosto de uma tragédia grega, de um cheiro. Tá tudo bem. Mas é que eu sou malucão, tá ligado? Não, o cara já chegou aqui. E aí, beleza, troca ideia e não sei o que. Você é assim, isso é autêntico. Isso é da minha essência mesmo. E aí, o que eu tava falando mesmo, velho? Justamente dessa caminhada que teve muita gente que olhou e tem que ganhar carreira. Aí eu falei, meu, eu quero ir pro teatro, porque eu queria ganhar dinheiro. Aí eu falei, cara, vou pro teatro e... Aí o cara, meu, mas você vai pro teatro como? Ah, porque... Não, pô, todo mundo me conhece na rua, pô. Trabalho na Globo, não sei quantos anos. Ele falou, não, cara, hoje mudou um negócio. Hoje, se você não tiver pelo menos aí 800 mil seguidor, 500 mil seguidor, não dá. Então, vamos fazer um planejamento, eu vou te ajudar até você chegar a um milhão. E a hora que a gente começar a lucrar, meio a meio e tal. E é uma pessoa, tipo, do movimento, assim. Aí eu peguei e falei, cara, agradeço. O cara até me estimulou ainda mais, porque eu falei, meu, se ele tá querendo, é porque ele acredita, né? Tem alguma coisa aqui, né? Eu falei, então vou eu sozinho mesmo, é melhor eu ganhar menos e mais ter domínio do que... Porque no fundo, depois de tanto tempo de televisão, o que você quer também é se sentir um pouco livre. Não que lá você não seja, mas numa outra, como você disse, né? Olha como é que o cara chega aqui, né? Então, a gente, eu sou, eu tenho isso na minha essência e... E, cara, o que eu acho muito doido é que se a gente ver os teus conteúdos, por mais que você brinque e ache que às vezes é tosco, não sei o que e tal, é muito claro a gente perceber um profissional fazendo conteúdo, mesmo que seja de um jeito mais simples, às vezes, às vezes com uma produção não requintada como um estúdio de televisão, uma coisa do tipo. Mas é muito claro ver alguém, cara, você fez CL Helena, você, de fato, estudou mesmo. Você estudou lá também, não? Não, eu não estudei lá, mas enfim, eu sei que é uma baita de uma escola de teatro, em São Paulo, não sei o que. E aí, assim, quando a gente olha a produção de conteúdo de alguém que é só criador de conteúdo de alguém que realmente estudou a atuação e que é da carreira, a gente nota a diferença. A gente percebe esse profissionalismo e fala, cara, essa pessoa tem um roteiro diferente, essa pessoa sabe o que está falando, essa pessoa percebe a importância do punch ali na produção do conteúdo, de fisgar, de segurar e tal. Foi fácil para você entender que tudo aquilo que você tinha estudado agora tinha que ser depositado em uma outra caixinha completamente diferente ou rolou um processo? Porque você chegou a falar aqui em algum momento, eu tinha um certo preconceito. E muita gente tem esse certo preconceito, cara. Eu lembro lá atrás, quando eu comecei a produzir conteúdo, cara, eu fui repórter do Jornal Nacional, cheguei aqui como âncora da CNN e tal, não sei o que. E são coisas importantes, crachás importantes que a gente conquista ao longo da carreira, né? E aí, às vezes, a galera vira para você assim, ah, virou blogueirinho, ah, virou, vai fazer dancinha agora. Meu, tem uma história bem legal, exatamente, muito legal isso que você falou, porque, tipo, é total essa história. O empresário do meio, quando eu comecei a fazer os vídeos e eu estava feliz, e eu estava tentando poupar a minha família, estava tentando preservar um momento, e aí o meu amigo ia para o TikTok, a coisa foi indo muito natural. Aí, esse empresário que já ganhou comigo lá, comigo na televisão, ele virou e falou assim, cara, deixa eu te dar um toque. Tipo, o cara chegou junto mesmo. Chegou meio de brother, assim. É, muito brother. Ele falou, para com isso. Ele falou, quem ao teu redor está fazendo isso? Você não acha que tem alguma coisa errada? Você está se expondo, você é um ator, você estudou fora, você tem uma carreira, você já fez não sei quantas novelas, você pá, pá, pá. O que você está fazendo, cara? Tipo, na visão dele, você estava acabando com a tua carreira. Acabando com a carreira. Aí, eu ouvi o cara, velho, e aí, tipo, eu dei risada. E, ao mesmo tempo, eu dei risada. Por quê? Porque a dor do artista que vive de projetos, vive é aquilo que brinca, né? Que é um arquiteto, né? O cara está sempre com um projeto diferente. Ela é muito, ela é muito complicada. É uma vida muito, ela é cheia de desafios, cheia de truques. E financeiramente é uma montanha russa. E é uma montanha russa. E, então, eu falei, cara, a minha decisão, ela era muito certeira. Que eu tinha que estar fazendo o que eu estava fazendo por N motivos. Não tinha como derrubar. Mas quando essa pessoa falou contigo, esse teu amigo, dando esse toque, achando que não estava legal, você já estava ganhando grana com as redes sociais? Ou ainda não? Não. Mas você já sabia que esse era o caminho? Não, mas eu já sabia que era o da minha sobrevivência. Não era se eu ia ganhar mais dinheiro ou não ia ganhar dinheiro. Tipo, a questão não era essa. A questão era que eu queria me sentir bem. Eu queria estar fazendo o bem para a minha família, tá ligado? Mas os boletos chegam. Ainda mais com o segundo filho batendo na porta. Hoje você está com três já, né? Exatamente. Mas aí tinha um negocinho ou outro. Não, rolou umas coisas engraçadas, velho. Tipo, com relação a finanças, assim. Porque era um momento que, tipo, estava dando. Mas eu tenho a visãozinha. Porque o ator, o ruim do ator, o ruim do artista, é quando ele não tem a mínima visão empreendedora. Ele passa a ser um objeto que passa de um lado para o outro, faz o que... Ele vira produto. Ele vira um produto e ele não tem a mínima mentalidade. Então, eu acho que eu o tive. Então, ao mesmo tempo que eu ouvi esse cara, eu comecei a ler coisa em inglês. E a descobrir uma coisa ou outra fora. Eu comecei a ouvir e analisar aqui o Brasil. Eu falei, cara, se esse negócio do Instagram e do TikTok está assim, vai chegar o momento que as marcas vão precisar de pessoas que representem seus produtos. Então, eu falei, eu quero ser esse cara, velho. Eu quero ser esse cara. Só que eu sabia que não era. Eu preciso ter minha comunidade para isso. E eu preciso ter comunidade para isso. E eu vi que estava crescendo esse negócio. Porque desde a última novela, eu vi a galera usando o Instagram e eu preconceituoso. Meu, esses moleques são novos, né? O ator mais novo, né? Bem famosos, cara. E eu olhava e eu falava assim, puta, olha essa geração, né? Que futilidade. É, de 10 anos atrás. Tipo, olha como eles são babacas, né? E eu sou muito top. Eu não preciso disso. Eu sou topzera, meu. Eu estudei fora, meu. Eu falei, eu não preciso daquilo, né? Puta, que babaca, cara. Que babaca que eu fui, tá ligado? E hoje você é um deles. É, e hoje eu sou um deles. Só que aí é que tá. Também eu fui descobrindo. Porra, para onde que eu vou? É, eu vou performar melhor como um comunicador com opinião ou um comunicador que usa suas habilidades artísticas para criar histórias. Então, tipo, por exemplo, você, pô, você seria um luxo se eu tivesse teus instrumentos, porque eu poderia dar mais opinião e eu poderia ir mais, talvez, para uma coisa influenciador, que é até maior do que o creator. E eu fui para o creator. É, que é mais ou menos o que eu tento fazer, que são linhas diferentes, mas, cara... É, animal. Mas que são super bacanas, né? Se você ir para um... Exatamente, você vai para um extremo. Porque muitas pessoas não entendem, né? Qual que é a diferença de um influenciador e de um creator. Por exemplo, o Carlinhos Maia, antes de bolar, que agora virou apresentador. Mas antes, o forte dele é ser influenciador. A minha pegada não foi essa. A minha pegada foi mesmo criar uma historinha, se ela for verdadeira ou não. De comédia, de família. É, e é criar, e é pôr um figurino, é pôr uma peruca, é pôr um troço. Tipo, a minha vida é essa. Eu não dou muita opinião. Eu já pego um assunto super complexo e tento traduzir, explicar. São linhas diferentes, né? São linhas diferentes. São coisas diferentes. A minha loucura é ficar ali, meu, como é que eu passo isso? Como é que eu absorvo? E muita gente fala de algoritmo, que é outra coisa que eu dou risada, né? Que está dentro disso que a gente está falando. A galera, não, porque os algoritmos e não sei o que, eu não acho ruim, porque tem muita gente dando informação e gerando, de alguma forma, fomentando e gerando debate, discussão. Mas a realidade é que os algoritmos, tipo, foda-se os algoritmos. O que importa é a tua capacidade de entender e senso humana. Se você consegue se conectar, os algoritmos, eles vão te ajudar. É sempre sobre pessoas, né? E outra coisa, assim, se você soubesse conectar, você vai moldar os algoritmos, porque os algoritmos, eles vão impulsionar e entender aquilo que é relevante. E é isso que a galera não tem, né? Exatamente. Existe movimento que é muito mais difícil, tá, Júlio? Não é fácil fazer isso. Mas existe movimento de você estar na frente do algoritmo, de você fazer o conteúdo que as pessoas vão se engajar. E aí você levou para outro nível a conversa. E o algoritmo vai te notar e vai perceber que isso é relevante, né, cara? Aí você levou para outro patamar. Mas é isso, né, cara? Aí você levou para outro patamar. Não é o algoritmo que determina o que é legal. O algoritmo só impulsiona aquilo que as pessoas estão se conectando mais, né? Não. E ele é uma maravilha para quem está assistindo a gente aqui, para vocês entenderem o que ele acabou de falar. Cara, é um tesouro, velho. Porque o que acontece? Ao invés da gente criar uma certa distância da plataforma, do tipo, eu não entendo, eu não gosto o que está acontecendo. Mais repulsa ali, né? É entender como fazer ele trabalhar para você. Então, pô, você, meu, você, sei lá, faz porcelana, você cria, mora no interior ali, né? Tem lá o faz prato. Cara, como é que você vai entender como as pessoas podem absorver melhor a forma de comunicar o que você faz? Como? Começa a treinar o algoritmo para te mandar coisas do mundo inteiro que tenham a ver com o que você faz. Cara, quer ver uma coisa muito simples? E aí você está... O negócio é muito legal, eu falo para todo mundo. Quer conhecer alguém? Entra no explorar dessa pessoa. É isso. Ah, eu não conheço o meu amigo, eu quero saber do que ele gosta. Pega o Instagram dele, o TikTok dele, e vai na lupinha. Tudo que aparecer ali é o que aquela pessoa busca. É. O algoritmo, ele vai jogar para aquela pessoa o que ela tem interesse. Então, cara, o meu algoritmo, você só vai encontrar coisas de relógio, de carro, de empreendedorismo, são as coisas que eu busco. O seu problema... Mas, às vezes, não tem umas minas sem fitness no teu? Não! O meu de vez em quando tem, eu descobriu por pensar. Nunca! O dedo, às vezes, vai sem querer, cara. É automático. Não é que a gente busca isso. Aparece... Meu Deus, como isso veio para... Mas, enfim, voltando a falar de dinheiro, Júlio Rocha, como é que... Quando caiu a primeira grana legal, assim, vindo das redes sociais, que aí você falou assim, putz, virou carreira. Virou realmente pagamento de boleto. Tá. No mesmo lugar onde eu levei o Madura, que foi a melhor... Um dos melhores ensinamentos que eu tive, e não foi do meu pai, porque meu pai é meu herói, velho. Foi do meu sogro, velho. Do teu sogro? Do meu sogro. Por quê? Pandemia, o mundo desabando, o Júlio querendo criar um ambiente saudável, pra nascer um bebê genial, porque já tinha um. O que acabou acontecendo? Cadê o dinheiro? Aí, o que eu fiz? Tinha casado recentemente com a Carol. Mano, a continha do cartão dela. Ela fez assim, porque eu tava, tipo, eu sou, como é que se fala, eu não gosto que a Carol assuma... Nunca gostei, mulher nenhuma, nenhuma namorada minha. Eu sempre gostei de abrir a porta, pagar as contas, eu que quero assumir o namorado. Cavalheiro antigão, assim. É, o meu jeito é esse aí, tá ligado? Aí, a Carol, quando mudou e que a gente passou a morar junto, nunca teve que se preocupar com nada. Só que aí, cara, naquela rampinha que você falou do gráfico ali, eu falei, Carol, eu vou precisar, cara, me ajuda aí, não sei o quê. Véi, o cartão dela, aí eu fui lá pra cidade dela. Não, e aí as contas aumentam, né? Aí ele falou assim, senta aí, Júlio. Eu sento aí, ele falou, o que que tá acontecendo? O que que é? Porra, cara, eu peguei o cartão da Carol, nunca aconteceu isso? Aí eu expliquei pra ele, não sei o quê, tal, tal, tal. E aí, dois ou três meses depois, na mesma casa, na casa deles lá no Sul, toca meu telefone. Júlio, aqui é da... eu trabalho na agência, tal. Aí eu louco, né? Falou, começou a falar assim, o meu olho já... Meu Deus, uma agência que seja 10 reais, 15 reais, qualquer coisa. Qualquer coisa que pingar tá valendo. É, aí a mulher falou que era de uma agência e queria que eu fizesse um conteúdo pra internet. Meu, foi o dia mais feliz da minha vida. Já era pra uma marca específica. É. Aí eu peguei e falei, claro, a gente só precisa ver se tem a ver com o meu editorial. Já mandei a ver assim, mano. Eu falei, só vamos ver se tem a ver com o meu editorial, com a minha linha editorial ali. Precisa ser orgânico, né? Sabe como é, tal. Não, mas você é um super pai, eu acho que tem tudo a ver, você vai arrasar. E eu já comemorando, né, velho? Aí eu peguei e falei... Ela pegou e falou assim, você pode mandar pra gente valores e tal? Eu falei assim, cara, de verdade, é melhor vocês me mandarem o que vocês... O budget de vocês. O budget de vocês, porque... Eu não lembro o que eu falei, mas foi legal a jogadinha. Mas você deve ter cuidado do Miguel, né? Do tipo, minha tabela é complexa e tal. É, mandei um Miguelão desse aí. Mas foi o Miguel tão bom que ela mandou, velho. E aí, a hora que ela mandou, eu caí pra trás. Aí você falou assim, olha, eu preciso ver com o meu financeiro, mas eu acho que dá pra fechar. É, eu dei uma seguradinha. Tem que dar uma valorizada, né? Tem que dar. Tem que dar. Igual, você tá solteiro, né? Você falou? Eu tô solteiro, eu tô. Então, nós temos que se valorizar. É a hora. Essa é a hora. Quanto que era? Então, eu não gostaria de falar. Tá, mas era uma grana muito boa. Mas era uma grana boa. Era uma grana que, tipo assim, eu ganhava, cara, era uma grana boa. Assim, ia dar pra manter o mês ali, pelo menos. Sim, 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 sim. Ia dar pra manter o mês. No momento que você tava sufocado, você falou, cara, é isso. É, tipo, não, eu fiquei assustado. Porque eu, pra ganhar aquilo, eu tinha que fazer... Eu sei o que eu teria que fazer. E aquilo não era normal. E aí, eu vi se materializar aquilo que eu intuí e que eu banquei, tá. Aí, lembra o cara que falou pra eu não fazer, porque eu tava fazendo os trapalhões e que eu fiz galã de novela e que aquilo ia, né, tipo... Chegou o cara num determinado dia e falou, Júlio, cara, o que você tá fazendo? É um milagre. Ele falou, por que, cara? Ele começou a ver que eu comecei a fazer propaganda. Mesmo o cara que te desestimulou lá atrás. Exatamente. E que é um puta, cara, legal. E aí, ele pegou e falou, cara, o que você tá fazendo é surreal. Ele falou, você tem um circo todo, né? Então, você faz o fogo, aí você faz os malabares, aí você entra no lobo da morte. Aí, teus filhos estão no meio e não sei o quê e pá, pá, pá. Ele, puta, que legal. Beleza. Deu três semanas, Júlio. Tem um job pra você muito massa. O mesmo cara. O mesmo cara. Cara, e tinha sido um dos maiores contratos que eu fechei e foi com esse cara, que não tinha acreditado. E ele me trouxe, quando ele me trouxe, foi o maior. Assim, eu nunca tinha fechado algo tão grande. Então, assim, olha que louco, cara. Cara, o dinheiro que entra hoje. Vamos pro primeiro quadro do nosso programa, que é o Abrindo a Carteira com o Júlio Rocha. Cara, você investe dinheiro, você guarda, você aprendeu essa lição do momento em que você falou, putz, o dinheiro vai acabar, não sei o quê e tal. Como é que é a tua relação com o investimento hoje? Cara, ela é triste. Ela é triste. Tipo assim, por que que é legal eu estar aqui? Sabe por quê, cara? Porque eu acho que nem você tem dimensão da importância do teu programa. Ou acho que vocês têm, né? Porque vocês sabem lá como é que as buscas que tem. E a galera, acho que cada vez mais querendo aprender. A gente tenta fazer com que esse programa seja muito inspirador pra quem realmente precisa melhorar a relação com o próprio dinheiro, né, cara? Esse programa vai ser inspirador. Porque, cara, eu sou fruto de uma família de um pai que foi sem engenheiro, porque o pai barbeiro, meu avô, achava que sem engenheiro era legal. E meu pai não teve educação financeira. E, de repente, viver uma vida com a minha mãe, né, o meu irmão teve um problema muito sério, chamado distrofia muscular. Tudo que ganhava tinha que ir pros tratamentos do meu irmão e não sei o quê. Era uma vida muito doida, parecida com a vida que eu comecei a propor quando eu comecei a ganhar dinheiro. Então, a gente não teve muito. Meu pai, eu lembro dele com a minha mãe pedindo... Como é que fala? No banco? Não é financiamento, é... Pedindo empréstimo. Empréstimo, empréstimo. Não, eu vou fazer empréstimo, porque aí, quando entrar o meu décimo terceiro, ou se eu vender a férias... Era assim, velho. Então, tipo... Aquele tempo de vender almoço pra comprar janta, assim, né? Pra continuar o... Meio assim, cara. E aí, eu não tive educação financeira nenhuma. Como a maioria esmagadora dos brasileiros. A gente, infelizmente, não tem isso. Eu acredito que sim. Então, aos poucos, eu tô tentando entender mais, tentando aprender mais. Tenho feito algumas coisas. Tô tentando criar uma história que, em breve, eu vou contar. Legal. Que tem a ver com o investimento. Que eu adoraria poder falar, mas não posso agora. E faço o mínimo. Tipo assim, só pra você ter noção. Quando eu comecei a ganhar o mínimo, e que eu comecei a equilibrar, e eu comecei a juntar... Eu fiquei com uma certa quantia no banco, parada, e ficou parado. Sei lá, uns oito meses. Parado lá. Tudo parado. Aí, eu virei pro cara do banco e falei assim... Cara, será que não existe alguma forma de... Ele, Júlio, mas... Meu Deus, por que você não me ligou antes? Já era pra você, blá, 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 blá. Já perdeu tanto de... Eu nem tinha noção, cara. Eu fiquei lá um ano e pouco, que eu poderia estar... Com o que dava ali, eu já podia ir pagando meus custos, algumas coisas assim. E eu não tinha noção, velho. Gente, vocês sabem que eu tô sempre aqui falando de dinheiro com vocês, né? Eu recebo muitas perguntas sobre o melhor jeito de cuidar da nossa vida financeira. Tem vários caminhos que a gente pode seguir, né? Mas uma dica interessante é olhar com carinho pro cashback. E é uma modalidade que sempre gera dúvida, né? Vale a pena usar o cashback? Qual o melhor disponível? Ó, é uma ferramenta hoje que é muito popular no Brasil. Muita gente gosta e tem motivos pra isso, né? E eu quero falar pra vocês sobre uma opção muito legal, que é a do Inter. Porque o que o Inter faz? Ele disponibiliza pra gente um cashback que não fica travado. Que não volta só em uma possibilidade. O cashback do Inter, ele volta em formato de dinheiro na nossa conta. E a gente pode pegar esse dinheiro e fazer o que a gente quiser. A gente pode investir dentro da plataforma do próprio Inter. A gente pode sacar esse dinheiro. A gente pode comprar um produto no shopping dentro do próprio aplicativo do Inter. E o melhor é que conforme a gente usa esse cashback de novo, ele gera novos cashbacks e assim sucessivamente. É um jeito muito mais inteligente de cuidar do seu próprio dinheiro. Mas da grana que tem hoje, percentualmente, mais ou menos. Você tem uma noção de onde ela tá? Quantos por cento em renda fixa? Tem alguma coisa em ação? Renda variável? Eu deixo a Carol cuidando. Ela cuida de tudo. Ela que cuida. Mas você é um cara mais conservador? Você gosta de arriscar um pouco? Como é que é? Um risco mais controlado? Eu acho que eu sou meio reckless. Tipo, no dia a dia, em como eu empreendo nas minhas ideias artísticas. E mais conservador com relação a investimentos. É dinheiro mesmo. Mas eu tô tentando um negócio que eu acho bem arrojado. Que é? Que é o que eu vou da segunda vez que eu vier aqui. Até pra gente comentar. Ih, deu cagada. Mas é um investimento pessoal, não é um projeto audiovisual. É pessoal com profissional. Porque a minha casa virou lá, eu só alugo pra dormir. É um trampo CNPJ. É um projeto CNPJ que você tá fazendo. Então a maior parte do teu dinheiro provavelmente tá em renda fixa. Tá numa coisa mais conservadora. Eu acredito que sim. Você tem medo de ação? Tenho. Por quê? Porque eu... Todas as... Uma vez... É... Ao longo da minha vida, que eu fui muito mulherengo. Não sou... Sou apenas com a minha mulher. Agora, pelo amor de Deus, né? Eu sou vários homens e um só para a minha mulher. Por favor, agora... É... Mas eu já... Eu namorei duas meninas. Uma tinha muito dinheiro. E eu não entendi o que o pai dela falava. O que eu fazia. E ele lidava com ações. Duas pessoas que eu conheci ao longo da minha vida. E eu nunca entendi. Aí tentava explicar. Eu também já não entendia nada. Eu só... Eu tava muito interessado, né? É... Na época não tinha nem celular. Era jornal. Ah, tem... Não sei. Meu pai lê seis jornal por dia. Lê mais não sei o quê. Ele tá sempre... Falei, nossa, deve ser chato pra caramba. Sei o que ele faz. Aí, beleza. É... E ao longo do tempo, eu só ouvi gente falando, perdi tudo. Perdi não sei o quê. E aconteceu uma coisa com o meu pai, que eu meio que eu peguei um ranço. Mas que é pura ignorância, com toda certeza. Eu lembro... Eu não sei se foi no governo Lula. Me corrija se foi ou não. Que teve um lance da Petrobras que você podia tirar. É que você é mais novo que eu, né? Não, melhor FGTS usar pra compração. Não sei se foi no governo Lula. Você lembra disso? Foi no primeiro governo Lula. Você tinha que pegar o dinheiro da FGTS e comprar ações da Petrobras. Isso. Que era uma coisa que não tinha na época, né? O meu pai pegou tudo o que ele tinha. E ele colocou lá. E aí, o que aconteceu? Naquela época, as ações subiram muito... Muito! Muito! Então, assim, você, sei lá, aumentou cinco, sete vezes a grana que você tinha. Era muito. Depois tombou. E depois ela caiu, eu não sei, mais do que ela subiu, né? O problema é que é o seguinte, o que acontece com o brasileiro? O brasileiro acha que a ação é meio uma loteria, assim. E não é bem assim, né? No caso da Petrobras, é uma estatal, uma empresa mista e tal, que você consegue investir, mas tem um controle ainda público e tal. Então, o dinheiro, ele subiu muito, as questões políticas acabam interferindo muito e caiu. Só que esse caiu, não significa que vai cair, não vai voltar mais. Se esse dinheiro tivesse até hoje, o teu pai já estaria com muita grana. Porque daquela época pra cá, a valorização foi muito maior. Sério? O problema é que o vale é onde as pessoas... Foi vale e Petrobras? É, não, o vale, eu digo, o vale de pra baixo. Naquela época foi mais ou menos quando a vale do Rio Doce virou só vale. É isso, é isso. E abriu capital, enfim. Então, as pessoas, na hora desse vale, dessa queda, as pessoas tiram porque desesperam. Só que, na verdade, é uma ação que logo depois, ao longo dos anos, é um pensamento de médio e longo prazo, essa grana, ela voltou a se valorizar, entendeu? Então, hoje, ele teria muito mais dinheiro, com certeza. Mas ele deve ter sacado. É, aí ele tirou? É, então. Porque acho que precisou pra alguma coisa. E aí ele perdeu dinheiro? É. E aí você ficou com isso na cabeça? E aí eu fiquei com isso na cabeça? É isso. Então, tipo, é duro, né, cara? Uma coisa que eu tenho visto muito aqui, aproveitando teu programa, né, cara? Pra dizer pras pessoas que tão me vendo, às vezes, até um amigo, um conhecido meu, um ator, sei lá, quem tá aí me vendo. Fora a tua audiência. Que é muito importante. Tipo, eu fui o tipo de cara que, como eu perdi o meu irmão, eu vi o luto, lá o que você falou, né? Muito cedo. Tipo, lidar com perdas. E a primeira, com 13 anos, eu perdi o meu irmão. Caramba, você tinha 14 anos? Eu tinha 13 e o meu irmão 16. Caramba. Então, a gente, eu, meu pai, minha mãe, a gente, de certa forma, é bom e ruim. Tem que encontrar o equilíbrio. Que é o quê? A gente não tem amanhã. É o aqui e agora. Ah, mas não sei o quê. Porque se meus pais pensassem no futuro, eles trariam pro presente uma tristeza que seria impossível levar qualquer tipo de suporte pro meu irmão, ou alegria pra ele e pro outro filho. Porque o seu irmão tinha já uma... Porque já tava, a longevidade dele era... Então, a gente foi doutrinado a entender a importância de viver o aqui e agora. E de não saber quando vai morrer. De não saber o quanto, tipo, tá ligado? Então, eu acho que a gente meio que, tipo assim, ah, o que tem usa, o que tem... Não, como é que a gente vai... O que importa é o hoje. É o hoje. Cara, é muito maluco você faz isso. E eu tive que comer... Por quê? Não, é muito maluco, porque eu acho que investimento é uma coisa muito pessoal, cara. E, tipo, muitas vezes quem te ouve falar... Pô, mas eu gosto de viver hoje, eu gosto de investir em mim e tal, pode te julgar por isso. Mas, cara, é uma experiência pessoal tua que é só tua. E que isso moldou o jeito que você pensa em investimento. Isso é muito bonito, cara, quando você conta essa história. Do teu irmão. Você perdeu um irmão com 13 anos de idade, cara. Isso não é pouca coisa. É. Então, provavelmente, todos os movimentos de investimento que você faz hoje, eles refletem em esses momentos da tua vida. E isso é legítimo. Ninguém pode virar pra você e falar assim, você investe certo ou você investe errado. Porque isso é seu. Você só não pode deixar faltar pra tua família. E isso não acontece. Você matou a charada. Porque quando a Carol me perguntou... Porque quando a Carol me perguntou... Porque eu sei que se você é mais ousado, você não pode ter o dinheiro a hora que você quiser, não é? Então, eu sempre vou pra um lado que, tipo assim... Não, eu preciso, se eu quiser pegar agora, eu tenho que pegar. Ou seja... É, é a tal da liquidez. É. É ter dinheiro que eu posso pegar rápido. Porque, realmente... Você não trava os investimentos. Então, é algo que eu tô tentando aprender. A Carol vem de uma outra realidade. E também, então, eu acho que um tá acrescentando ao outro. Legal. Porque a minha é essa. Que louco, né, velho? E é legítimo, cara. Porque a tua história é o jeito que você lida com isso. E é legítimo e tá tudo bem. Cara, que legal. Que legal, de verdade. Porque a gente tá num programa que é pra falar de grana, que é pra falar de investimentos. E a gente... Eu sempre falo isso. Gente, investimento a gente pensa a médio e longo prazo. Né? Então, eu lembro o primeiro computador que eu comprei com 16 anos de idade. Eu comecei a trabalhar. Qual que era? Foi um... MSX lá? Era um AMD alguma coisa na época, assim. O primeiro, minha mãe comprou num consórcio, foi um Pentium 100. Lembra? Desculpa, assim, pra audiência mais jovem. Se você tem medo de 30 anos, pesquisa o que é um Pentium 100 da Intel, né? Porque é uma coisa bem antiga. Da hora, velho. Minha mãe comprou num consórcio. Aí, depois, o computador quebrou, tal, não sei o quê. Com 16 anos, comecei a trabalhar. Era empacotador de mercadinho. Ia ter que pagar a faculdade. Não ia dar. Juntei dinheiro de gorjeto, tal. Comprei um computador. Mas eu sempre fui muito citado pra isso. Pra juntar dinheiro, pensar no futuro, investir, tal, não sei o quê. Mas se eu tivesse tido essa tua experiência de perder um irmão com 13 anos de idade, talvez eu desse mais valor pro hoje. É. E só hoje, com quase 40, eu tô aprendendo a viver o... Por exemplo, e olha como é, né? Meu pai, toda hora, tinha que fazer algum tipo de arranjo. Por exemplo, no Brasil, não vendia cadeira de roda leve. Porque o meu pai não queria a motorizada. Porque ele não queria que o meu... Antecipar a atrofia do músculo. Sim. A distrofia, né? É que você vai perdendo o músculo, ele vai atrofiando. O teu irmão tinha uma distrofia... Distrofia muscular, é. Então, se desse o mecânico, ele só ia ficar aqui e aquilo ia ajudar ele a parar. Legal. E o meu pai queria que ele se movimentasse. Aqui, só tinha as cadeiras de rodas mais pesadas do mundo. Aonde que tinha melhor? Meu pai foi lá e pegou. Sim. Então, é exatamente isso. É um troço, cara, muito louco. Hoje, como que eu faço? É, eu consigo entender que eu tenho, que eu gosto de viver o aqui agora. Só que eu consigo me alternar em como eu estou ensinando os meus filhos. Pra que se não tiver muita coisa pra eles administrarem no futuro, eles saberem fazer o que eu fiz. E ao mesmo tempo, eu consigo guardar um pouquinho. Caso eles não se desenvolvam, eu sei que eles vão viver bem. Sim. Então, é mais ou menos isso. Ou eu consigo ter essa sabedoria aí. Mas já passar uma educação financeira além daquela que você não teve, no caso. Sem dúvida nenhuma. Até porque, muito diferente da minha realidade, hoje a minha filha com um ano, nem um ano, ela já teve que abrir conta pra ela. Porque já tem um dinheiro pra ela. Legal. Os meninos já tem o dinheirinho deles, então tudo que eles querem, a gente tem que saber, né? E aí? É um bate-papo legal. Você vai usar? Quanto você tem? Você sabia que se você comprar isso, pá, pá, pá? Então, tipo, tem também. Vamos trabalhar pra gente conseguir juntar um pouquinho mais. E vocês poderem realizar tal sonho que eles já comentaram em algum momento, né? Então, tipo, a gente vai, de alguma forma, mostrando a importância que tem o trabalho, como o meu pai mostrou pra mim. Mas eles com a oportunidade de entender o quanto isso é importante pra agora, pra daqui a pouquinho e pra depois, né? Putz, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Cara, quase uma hora de papo já, você acredita? Nossa. É impressionante, né? A gente vai falando, vai ter que andar e pega dois hiperativos aqui, dois caras que a gente vai falando, falando, falando. Voou mesmo. Cara, pra gente encerrar, a gente tem o último quadro do programa que chama Fala ou Faz o Pix? Eu acho maravilhoso, eu amo esse quadro. Porque, assim, eu vou te fazer uma pergunta, se você não quiser responder, tá tudo bem, só que você vai ter que me fazer um pix. E quando eu sei que você tá ganhando bem, vai ter que ser um pix bacana. Você vai preferir algo que me constranja a nível do Fala ou o Pix? Vai ter que ser um negócio, entendeu? Não, eu vou pegar leve, cara. Eu quero saber o seguinte. Nesse momento agora que você tá bem, que a grana tá chegando com força, ainda bem, que você já tá mais consciente da necessidade de investir, mas não deixa de investir em você, na sua família, em coisas pro hoje, né? Nessa história tão bacana que você contou. Qual foi o maior gasto que você teve com você mesmo? Qual foi o maior presente que você se deu e não vale casa? Presente mesmo, assim. A coisa mais legal que você foi lá e falou, cara, eu queria comprar isso. Eu tinha muita vontade, foi uma realização pessoal. Eu fui lá e comprei. Pode ser pra outra pessoa? Pode. Eu vou citar duas pessoas que são as duas pessoas hoje, né, das mais importantes. Uma é minha mãe e a outra é Carol, sem ser nada de... Pra minha mãe é uma cama lá que só falta cozinhar. Cama? É, uma cama. Tipo, ela treme, ela massageia todos os pontos do corpo, ela levanta, ela vira, ela faz, tipo, de uma marca, acho que holandesa ou sueca. E acho que foi a coisa mais louca que eu já fiz na minha vida, porque... Como custa essa cama? Ah, sei lá, mano. Talvez uns 40 pau ou mais, não sei. Porque eu falei assim, meu, essa mulher, Priscila, já que a gente passa tanto tempo de vida dormindo, essa vai dormir no melhor lugar do mundo. E hoje ela vira, tipo, vibrando na cama, assim. Não, coisa de louco. Cama de lado virando, cara. Coisa de louco. Tanto que eu tenho um filho que eu não sei o que ela faz lá dentro, eu quero achar que nada, mas que ele só quer dormir lá. Tá ligado? Acho que ele falou assim, mano, pra mim... O filme é de outro mundo, é maluco. E pra minha mulher, cara, eu acho que foi, tipo, eu nunca dei um... Sei lá, ontem, por exemplo, eu comprei um anel pra ela, muito caro. Tipo assim, pra mim, pro meu... Defina muito caro. Ah, cara... Acima de 10 mil pra mim, tipo, num anel é muito caro. E pra você? Eu acho muito caro. Não, mas qual foi o maior presente que você se deu pra você? Pra mim? Ah, eu... Porque não pode ser carro? Pode. Ah, eu queria uma... Sempre olhar, tipo, a gente vai pros Estados Unidos ver aquelas Doge, eu falei, meu, vou comprar uma Doge, eu vou meter uns negócios loucos, fazer umas rodas. Uma Han, na verdade. Uma Han, é. É, uma Han, uma Han, perdão, é. Hoje é Han, só. É. Aí eu peguei e falei, meu, vou fazer um projeto nisso aqui, aí já vai virar conteúdo, né? Vamos dominar o mundo com isso aqui. Qual Han aqui é? E aí... Ah, aquela menor. Ah, Hampage. Ah, não, não, a outra. A 1.500. Boa, boa. Porque a outra também diz que é difícil até, eu achei que seria perigoso pra mim, tipo, às vezes ter que entrar em algum lugar, porque ela é grande mesmo, né? É, é grande, é grande. Aí eu falei, vou pegar essa aqui e tal. Meu, eu amei o carro, véi. Só que o projeto não foi pra frente, porque as demandas começaram a aumentar pra outro lado e tal. Então, acho que foi me permitir comprar um carro que eu achava que... Falava assim, cara, não posso ter um carro acima de, sei lá, 200 mil. Como é que eu vou fazer isso? E aí, tipo, e eu fui lá e comprei esse carro. E foi bom. E foi bom, enquanto durou. Meu velho, obrigado. Vamos repetir a dose daqui a um tempo? Quero ver se teu... Vamos repetir a dose. Vamos repetir a dose. Quero ver se teu projeto aí, o que vai rolar. Quero ver essa tua consciência financeira crescendo mais. Gostou do carro? Tá. Pô, gostei demais, cara. Legal. E é legal também, porque a gente tem na cabeça que a galera de finanças... Cara, eu vi teu olho brilhar de um jeito diferente a hora que eu falei do meu irmão. Você realmente teve a empatia, a sensibilidade de se colocar não no âncora, mas numa situação aí meio vulnerável de tipo... O quê? E geralmente, na nossa cabeça antiga, que não é a que a gente tem que ter, é que vamos demonizar a finança, qualquer coisa. Até quem lida com finanças. Esses caras são frio. Esses caras são não sei o quê. E eu vi que você é um puta de um ser humano, cara. Obrigado, mano. Obrigado pelo abraço que você me deu enquanto eu falava do meu irmão, cara. Obrigado. Que legal. Parabéns. Obrigado. Valeu. Valeu, gente. Tamo juntasso. Obrigado você também que acompanha a gente mais esse papo delicioso com esse cara fora de série, Júlio Rocha. Valeu. Beijo. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Até a semana que vem.